E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. Não é só o que eu faço da rima rara, pode falar de omelete porque só a derrota é clara. Cê tá... Cê tá... Cê tá... Cê tá... Cê tá... Cê não entendeu, vou mandar cê se fuder. Parabéns pela rima, o tempo é o mais alto que você. Não tem problema, a minha derrota é clara, a bica preta eu quero que ela chama. O que é que ela gema? Mas calma, sua mente tá presa numa algema. Clara e gema, mas hoje vai perder de novo. Junta a clara e a gema, o pessimista e baba-outro. E pro Neji você não encontra adjetivo. Tá ligado, eu sou legítimo, eu te atinjo. Porque eu ando peladão igual o indígena da tribo. Demorou. Demorou, mas é sem caô. É o índio, mas que as consequências se arcou. Indígena da tribo, hoje eu vou falar pra tu. Indígena da tribo, fu. É porque eu vou pra que eu tô na buceta. E eu vou fazer que nesses ramos da aldeia, Tá tudo tranquilo, você morre na areia. Nadou na dona praia e eu comi a baleia. Não, não, não. Não, meu, a baleia. Vai calma, meu, a baleia. Fica quieto. Calma, você não comeu a baleia. Minha guima é xilharia, porque ela te baleia. Mano, você não entendeu? Agora eu vou fluindo. Baleia de baleia. Você é pinóquio, só mentindo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Rima Slow HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Hoje eu vou te deter, mano. Vem, vem, tá assim. Você não vai ganhar de mim, até porque é rimando esse daqui, mano. Sabe que eu vou te deter, eu sou insano. Hoje, nego, qual que você vai preferir no enredo? Você sabe que o Bênus vai deter. É o Apolo, China com as rimas, xing-ling. Você veio, seu xing, minha rima tá mais xaldre. Oh, sabe que eu te assassino. É porque é o negócio da China quando eu rimo. Pra mim você não é MC, você é menino. Tá correndo, mas é na inteira, não é supino. Pra mim você não rima, é com doce diabético. O Apolo vive, quando rima ele é eclético. Você tá ligado, sua azima é sem nexo. Ganho de você e dos seus ataques epiléticos. O ataque é um passo instrumental. A sua rima é bossa, mas o toque tá sem sal. Aí você vai entender como é que pode azimar com sal e faz com bolsa pra rima em Detroit. Você tá ligado, mano, isso tá ficando feio. DJ do França te ajuda, mas aqui não tem recheio. Ah, eu já tô de saco cheio. Você tá de saco cheio, mas essa zepoca baço. Tá de saco cheio, mas essa rima é de palhaço. Vai entender que a minha rima é rara. Já eu tô de saco vazio, gozando da sua cara. Nossa, que uma meia fabulosa. Sem maldade, mano, pra mim ser a rima não é preciosa. Você tá ligado, não tem segredo. Sou palhaço hit, me alimentando do seu medo. Você é o hit, calma que você errou. Você é o palhaço hit, eu rimo e te ensino a fazer flow. Aí eu falo. Calma, que eu já tô fazendo isso, sabe que eu arranco sua alma. Nossa, na moral, que flow de improvisação. Já que eu tô tipo palhaço, que flow. Você quer um balão? Você quer mais do que? Você tá ligado, eu sou ligeiro. Rimou porra nenhuma, então cê volta pro moeiro. Eu já começo na levada. Pra matar o cara que não tem improvisada. É o Tavim que antigamente era a revelação. Não é mais criança, não rima nada. Aí eu já vou fazer assim. Pra você aqui também tem, mas calma, vai ficar ruim. Na verdade eu confundi, você não é sujeito homem. O Tiago já perdeu a imantar, o pior clore. Tô mandando rima boa, agora eu chego improvisando. Eu te explico uma coisa, meu mano. A história que ele fez pequeno, cê não faz nem daqui 10 anos. Beleza? Aí, cê falou de TikTok? Manda as mesmas rimas e dão esse seu TikTok. E eu faço a rima, meu mano, cê não entende. Eu esplancando essa dupla, vai virar melhor trend. Ele falou de trend, mano, ele falou de TikTok. Tudo bem, cê sabe que eu represento hip-hop. Ele tentou rimar bem, mas ele nunca é hip-hop. Tipo esses MC droga, eu guardei no Zip-Lock. Vê no Zip-Lock, tipo esse MC gaga, que é minha rima. Então, bro, você não consegue, tá ligado? Cê é puto, é que ainda sou criança. É tanta história que eu pareço adulto. Na verdade, nada a ver, mas hoje cê vai rimar. Eu vou mandar, sem se fuder. Sabe por que que eu rima? Eu vou desenvolvendo. Trouxeram uma menor de idade na batalha. E no Detroit eu tô batendo. Mas você manda mal. Sinceramente, eu mando aqui no instrumental. Falou de Slip-Lock. Na moral, sua mente tá presa. É Slip-Lock-Down. 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 Mas Slip-Lock legítima. Melhora o gramatical. Esse cara é fraco, rimando no instrumental. De Alta V sempre foi clone. Nunca foi original. Eu nunca fui original. Pega esse fo... Ah, como assim eu vou chegando. Eu vi só parte... Ah, você tá ligado? Mandando improvisado. Você é The Clod, eu sou Chicago Bulls. Johnny Chicago. Três, dois, um, viva! Se eu me confesso, o Markman, a hora é sem receio. Tô tendo o baile, eu sou do braile. Toma meu dedo no meio. É Slip-Lock, mas agora você para. Ele balança o rosto. Eu faço o posto. Mano, eu boto uns pontos na cara. Não adianta você balançar o rosto. Você tá ligado, meu mano? Que desfacar é o meu gosto. É por isso que eu consigo fazer isso na hora. A desfacar é o da hora. Eu posso fazer isso de reação até agora. Ei! Faz caricatura, meu mano. Que você ganha ponto. Hoje não tá esplacando o altar. Eu não vou te desculpar. Agora você que não tá esplacando. Tá duvidando há muito tempo. Com certeza sai o dedo do meio. Dedo do meio não é argumento. Vamos sempre a minha levada. E eu faço o meu improvisado. Agora tu manda o teu dedo do meio. Depois ele fala. É no cu do prado. Eu sou um fraco. Tá ligado, tem esplaco. Na minha fruta ali só tem cabaço. No que você toma picoco. Tá ligado? É igual o Hancock. Sabe a minha rima rara. Bicha, pode otário. De novo, muda a cara. Vai para a cara, muda a gente cara. Tá ligado que você apanou. É o contrário. Você não é otário. Você é um montariô. Você é o maior pai e é pra favela. Esse um dedo eu vou botar na sua boca. Porque se com cala ela. Você é uma barrinha, eu vim do gueto. Você é um otariê. Porque eu respeito o prêmio minuto. Não é. Porque eu faço a rima. E não é brincadeira. O espírito do fico em 2016. É junto com a sua carreira. E cadê a sua? Onde é a sua carreira? Você chama ele de otariê? Só que você apanha pro cante. Nome com o otariê. Por isso vou te parar. Hoje eu vou te matar o seu corpo. Ninguém com o valor. Pode ser até com o otariê. Sabe bem que eu mando pra tu. Sabe? Eu tô rimando em francês. Eu ganhei um de vocês. E é ver se bocu. Pode ser uma coisa elevada. E quem tem outro não é MC. Como que o cara não tem uma carreira. E tu faz ver o nome em cima do riofim. Carai. Sem maldade vai embora. Como que o cara das antigas fez o nome. Quem chegou agora? Fá suave pai. Você ficou no base. Se quer conhecer o nome do bravo. Foi quem te bateu nessa primeira fase. Quem me bateu. Tem a trajetória. É. É que você acha que eu não forte. É o que define uma história. Veja que ele falou que o chamo não tem carreira. Vai se fuder. Até ontem eu não tinha carreira. Hoje eu faço um ralo em cima de você. Então calma porque o pé é o seno segura. Oh yeah. Antes que faz o pedal. Sabe que eu tô picado como acostuma. Que eu já faço essa closeada. Sabe que eu quino e você tá ladrito. Um é um aluno meu. O outro é meu saque de pancada favorito. Oh. Tá tendo que eu tô ladrindo. Eu mando bem. Tô bem bem. Ele descarreguei. E eu pego esse flow. Oh. Você tem rimar. Só que essa fã sabe que você errou. Dereck. Você viu aqui a gente foi de dupla. Então calma essa semelhe. E eu tive que no terceiro. Não pode vencer. Então jude-se a ele. É. Sua rima é pra ganhar é tão fraca. Que ela me lembra um crocodilo. Por esse motivo eu te aliquilo. Saco de pancada e um saco de vacilo. Que no calcão segue em fazer nada. E por isso, mano, eu assimilo. Sua rima é tipo tapassada. Como se você fosse dar um quilo. Tá ligado, cuzão? Se você rima de verdade, mano, eu trago a confusão. Ele ganhou do Jaya. Semelha passada eu ganhei a edição. Oh. Tenta mais de você. Oh. 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 E na semana passada. Fala. Quem ganhou de você? Quem ganhou de você? Pra você a resposta é Derrick. Pra você é JP. Oh. 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 Você sabe que você também é meu saco de pancada. Você me ganhou uma vez. Tudo bem. Você é freguês. Vou volto com a minha rima e não dá nada. Você falou que a rima dele é o saco de vacilo. Que ele é downfield. Eu não entendi. Eu, meu camarada. Você vai perder tua cola e vai botar no choro. Ela cabe em um olho e pesa uma tonelada. Oh. Você vai se foder. Que máquina é mana. Semana passada via espinha. Minha santa pela pete. Mas que você parte pra estraga da semana. E você é foda. Basta o verso. Porque ele que manda o V3 5 horas. O V3 7. Mata esse moleque. Seu fute detalhe. Que você vai fazer agora? O que eu vou fazer agora? Vou fazer o flow. Mano, que eu inovei. Sabe que agora eu já ato no plano? Ah. Você é o MC da semana. Só que eu chego e passei o MC do ano. Ah. Porque eu tô duelando. O tempo demorou. Só que ele chegou. Então para de fazer assim. Eu te respeitei. Se você não me respeita. Eu tô foda só pra ovo. Mano, como que você é o MC do ano? Tem quatro meses que voltei a faz flow. 2021 e 2022 eu fui o gold. O MC do ano eu já sou. Oh. Tá ligado? Tipo empezando. Por isso que agora você é meu ouvinte. 2021, 22, 23. Peraí que é o MC do ano seguinte. É o MC do ano seguinte. 2021, 22, 23. Não importa meu mano. Você sabe que eu faço a minha rima. Com certeza mandando com sensatez. Você fala mano que você é o gold. Eu não entendi. Eu sou cria da leste. Você pode ser o gold que é o bode. Porque vai perder pau. O MC quer quebra da peste. Não. Nada a ver. Nos irmãos todas e vai se foder. Porque a flagra é pronta. Ela é ponta. Do meu lado tem o JP. Eu sou o que eu pude perceber. Bato esse barco que você é delinquente. Amigo do fão. Veio o show. Pois eu sou o pateta que estou na minha frente. Oh. O MC do ano. Todo ano o meu papo. O MC do ano. O MC do mês. Na semana. Isso a cada plano. Eu não quero ser isso. Pois sou da favela. Sou MC dentro de casa. E também fora dela. É. Eu também sou mestre de cerimônia. Espaço. A rima que é boa. Calma que eu amasso. Eu posso ainda não ser. Calma que eu mando bem. É o proceder. Se eu não fazer. Você que vai fazer. Sim. E tô fazendo há muito tempo. Então respondo sim. Por isso que meu rap é mais que hediondo. MC é a sigla do JP. De mestre de cerimônia. O DM é muito clichê. Não. Não. Não é de muito clichê. Sem maldade. Hoje nessa eles pagam pra me ver. As rimas já durou. Eu não sou muito clichê. Eles não me davam nada. Hoje eu cobro muito cachê. Tá cobrando muito cachê. Mas responde. Essa porra aí vai pagar o quê? Se você não tem a peso. Seu valor eu reconheço. Mas essa porra é IT. Então não coloque peso. Eu não coloque peso. Sem calor. Sem rancor. Porque isso daqui tem o meu valor. Vai me dar o quê? Eu sou sujeito homem. Comida na mesa. Pra nunca mais passar fome. Pra nunca mais passar fome. Todo mundo é assim. E só que já contone. O guarda tão ruim. E quando eu falo. Eu faço assim. Não falo do que isso aqui me deu. Falo do que tirou de mim. Sem maldade. Essa rima não foi hilária. Isso aqui é uma parada que cuida da nossa vida. E salva várias. Na verdade acaba com a minha. Sem maldade você se fodeu. Eu não cometi suicídio. Eu só tava tentando matar o cara que mata eu. Uma salva de pau. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal. Ative o sininho pra receber todos os vídeos. E todas as notificações rapaziada. Irei trazer vários temas aqui para o canal. Flow, bate-voltas. Os melhores fatalities rapaziada. Os melhores punchlines aqui dos MCs. Tamo junto. É nóis. Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimas for HD rapaziada. Tamo junto. É nóis. Falou.